Pessoal, bom dia. Pessoal, pra quem não sabe, eu sou cinegrafista de televisão com DRT, MTB, entendeu? Trabalhei 10 anos em televisão. Eu acabei de receber informações de pessoas que trabalham dentro da Globo. Olha só, nas vésperas da campanha política, tá? Eles vão tentar levar pro segundo turno Lula e Bolsonaro, tá? Eles vão tentar levar pro segundo turno. Eles vão montar a maior fake news já vista pela TV Globo. Pra levar pro segundo turno, pra tentar tirar a campanha do Bolsonaro, entendeu? Então compartilha esse vídeo ao máximo, senta o dedo no like, entendeu? Pra mostrar pra galera que o que eles vão passar é tudo mentira. Eles vão, como sempre, a Globo dita as informações. O que a Globo falar é sagrado. É mentira. Eles vão inventar a maior fake news contra o nosso presidente Bolsonaro. Eles querem a destruição do país. Eles querem dinheiro. Eles querem ver esse país derrotado. E pra isso, eles precisam derrotar Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro entrar, vai cair todo o sistema. Todo o sistema corrupto, financeiro, lavagem de dinheiro, vai cair tudo. Entendeu? Então senta o dedo no like, compartilha ao máximo. Pra galera ficar sabendo que tudo que vai passar na TV Globo de agora em diante, principalmente nas vésperas da campanha política, é fake news contra o nosso presidente. Abraço a todos e a todos com Deus.